Toy Kids Ei Peppa Pig, vamos brincar? É, vamos brincar logo filho, deixa sua casa pra lá, tá demorando muito pra construir essa casa Olha aqui, estou construindo uma casa de tijolos bem resistente Para me proteger do lobo mau E vocês deveriam fazer o mesmo Ho ho ho, essa Peppa Pig é bobinha Eu sou perito em casas de madeira E fiz bem rápido a minha casa É, e eu também já fiz a minha casa de palha Então podemos brincar, vamos brincar lá papai Deixa ela ir trabalhando aí Vamos, ho 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 Ai, ai, essa Peppa A bola papai Opa, fui mal Tá bom, deixa que eu pego Esse anão O que foi, George Pig? Você quer isso aqui? Ha 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 Corre pra papi, vamos pra minha casa Ah Aqui você não me pega Quem tem medo de lobo mau Lobo mau Lobo mau Ha 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 Vou soprar Vou bufar E a sua casa eu vou derrubar E a sua casa eu vou derrubar A sua pig Pippa, o lobo mau Quebrou a minha casa de palha E ele quebrou a minha casa de madeira Eu falei Que as suas casas eram fracas Pra proteger o do lobo E agora ele vai querer quebrar a sua casa Ah não, estamos perdidos Podem relaxar Essa casa de tijolos E ele nunca vai conseguir entrar Abra a porta Nem pensar Ah é Então eu vou soprar Vou bufar E a sua casa eu vou derrubar Desisto Essa casa é muito forte Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Lobo mau Quem tem medo do lobo mau Ah Então essa placa disparou Entrada pela chaminé Peppa boba Ela mesmo Eu vou por onde eu devo entrar Ha 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 Lá vou eu Ah Meu bobo está quente Está pegando fogo Ah Então essa sua casa é boa mesmo Peppa É sempre com um trabalho duro Que se consegue coisas melhores Por isso A minha casa é mais segura Que a sua E agora Irão construir uma casa de tijolos também? Claro Mas você vai nos ajudar Peppa Claro que não Antes vocês ficavam brincando E eu estava trabalhando na minha casa Agora é a vez de vocês trabalharem E eu brincar Ha ha Então hoje aprendemos Para o pessoal Que apesar de um trabalho duro Ser mais difícil Fazer as coisas bem feito Sempre vale a pena E aí pessoal Gostaram do vídeo? De qual casa você ia construir? Se fosse você A casa de palha A casa de madeira Ou a casa de tijolos? Comenta aí Então até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau